Compliance, análise jurídica da economia. Vice-presidente de Angola, formalmente acusado de corrupção ativa. Investigada, Rolls Royce negocia a cor de leniência com o governo, no iComply News de hoje. Em artigo publicado no site Migalhas, Gessé Pereira Jr. e Thais Marçal ponderam que estudos recentes têm mostrado que a adoção de programas de Compliance gera ganho competitivo, pois aumenta a confiabilidade da empresa no mercado. Como dizia Peter Drucker, os resultados da empresa não estão propriamente no lucro contábil, mas no ambiente externo à empresa, no qual se constrói ou se degrada a credibilidade de uma marca. Lembram os autores que a ética negocial também faz com que a empresa cumpra sua função social, e, nesse sentido, se adeque plenamente aos princípios constitucionais do Brasil. Nesse contexto, a implementação e observância dos programas de Compliance encontrariam fundamento na função social ou responsabilidade pública de cada empresa. O Ministério Público de Portugal, no âmbito da Operação FIS, acusou o vice-presidente da Angola de envolvimento em crime de corrupção e lavagem de dinheiro. À data dos fatos, o atual vice-presidente de Angola era presidente da Sonangol, empresa pública angolana de petróleo e gás. O advogado do vice-presidente afirmou que não foi notificado nem informado de qualquer acusação contra o seu cliente, e que tal fato poderá, por si só, invalidar o processo. Segundo a Organização Não Governamental Transparência e Integridade Ação Cívica, TIAC, a acusação pode abalar as relações entre Portugal e Angola. Tudo dependerá da posição do país africano. Adotará uma posição de defesa corporativa ou colaborará com as investigações em Portugal. A empresa britânica Rolls-Royce está negociando com o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União um acordo de leniência, que é o equivalente à delação premiada, porém reservada às empresas. O acordo é um dos efeitos da implantação de um novo programa de compliance na empresa. A Rolls-Royce, citada na delação de Pedro Barusco, já havia firmado o acordo com o Ministério Público Federal e se comprometeu a devolver R$ 81 milhões a Petrobras. No entanto, tal acordo com o MPF não se confunde com o realizado com o governo, nesse caso com o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União. O objetivo da empresa, ao negociar com o governo, é poder continuar a participar de licitações e assinar contratos administrativos. Informações dão conta de que o processo ainda está em estágio inicial. O Ministério da Transparência não comentou sobre o caso. Você concorda que um bom programa de compliance gera um ganho competitivo para a empresa? Importantíssimo. Consegue perceber que os acordos de leniência são uma saída para a empresa que se envolveu com corrupção e quer continuar a contratar com o governo? Você concorda com isso? Deixem aí seus comentários. Não se esqueçam de curtir esse vídeo e assinar o canal. Se achar que alguma notícia merece destaque ou se quiser ver algum tema tratado com maior profundidade, mande sua sugestão para news.icomply.com.br Por hoje é só. Um abraço e até a próxima edição do I Comply News. E não se esqueça de realizar a sua autoanálise. Você está em conformidade? I Comply. Aprimorando pessoas. Fortalecendo empresas.